A transferência de know-how da franqueadora para os seus franqueados, em geral, é feita por meio de treinamentos. O principal desses treinamentos é o treinamento inicial, quando o novo franqueado recebe todo o conhecimento para que possa operar bem a sua unidade. Além deste, é muito comum encontrarmos treinamentos a respeito dos produtos ou serviços da rede, de atendimento ao cliente, de vendas, mas vale a pena destacar uma outra grande necessidade de treinamentos em redes de franquias, que diz respeito à parte de gestão administrativa. Seja na parte financeira, como na administração de pessoas, muitas vezes o franqueado não tem experiência suficiente para ser, além de um bom vendedor, um excelente administrador. Isso é essencial para que ele tenha sucesso como franqueado. Portanto, treinamento, capacitação nunca pode ficar fora de uma rede de franquias. E o escopo desses treinamentos, a grade curricular, precisa ser ampla e suficiente para dar-lhe as competências que o farão sempre um melhor operador. E o escopo desses treinamentos, a grade curricular, precisa ser ampla e suficiente para dar-lhe as competências que o farão sempre um melhor operador. E o escopo desse treinamento, principalmente para dar-lhe as competências que o farão sempre um melhor operador.